É a luz que mudou. É o céu que mudou. A luz delicada dos Açores, o céu dos Açores carregado de umidade e forrado de nuvens que um pintor imitaria na tela com pequenos toques horizontais cortes um, carregando-os e amontoando-os cada vez mais até à linha do horizonte. E é esta luz que me acompanha e nunca mais me larga. A mim que vivo de luz límpida e que acordo todas as manhãs com o pensamento na luz. Abstração e sonho. Porque neste amanhecer perpétuo a gente sonha mais do que vê. Divaga. Pouco e pouco a paisagem fica azulada. De um azul desmaiado. De um azul com água. Divaga todo azul num mundo de sombras brancas, de hálitos tépidos, de penas que esvoaçam. É alguma coisa de perfeito, de incriado e sereno. A vida íntima desta luz extraordinária é que é tudo. Tão pouco. Tão imaterial. Tão em exalação e alma. Só abstração e receio. É outro mundo que nos deixa perplexos. É outro mundo em que os sentimentos devem ser mais amortecidos. Povoados por fantasmas que sorriem e desaparecem. Há pedaços de mar virginais. Não se sabe se de espuma, se de cinza e pedaços de terra misteriosos. E estas cores, um pouco tristes, acabam por me deixar sismático. Vou sentindo melhor a luz dos açores. A luz atenuada, os montes emburralhados, o ar atabafado e magnético, uma trovoada sempre suspensa, as ilhas como uma nuvem pegada nos altos e as mulheres encapuchadas. Tudo se harmoniza. É meio-dia. O azul quer ser azul, mas não o consegue. A terra deseja a luz e a luz apenas se entreabre e desaparece. As águas fluídas, o horizonte vago arrepiam-se, vão transformar-se em nossos olhos e quedam-se logo num receio, silêncio, uma cor que não chega a ser cor, que é a resignação e saudade e que me obriga a falar mais baixinho. Du-do, du-do, du-do. Du-do, du-do, du-do. Du-do, du-do. Amém. 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 Muito boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje connosco. É verdadeiramente uma honra, um prazer e uma felicidade ver-vos à nossa frente. Este momento esteve para acontecer durante muito tempo e finalmente hoje aconteceu e eu não tenho palavras para expressar a minha alegria por ele ter chegado. Gravamos este disco que vos vamos apresentar há mais de dois anos. E foi uma luta para o ter pronto e para o apresentar. E hoje finalmente chegou o momento e este momento só faz sentido convosco desse lado. Esperamos que gostem. Começámos com um tema tradicional suriano chamado Lira, toda a gente conhece. E depois passámos para um tema do José Camudeiros chamado Cantiga da Terra. E agora vamos seguir para um dos meus personal favorites. Chama-se Canção de Pedro F. E é uma composição de Paulo de Andrade. Ouvir para os meus céus, tomar o sabor, que era o som no coração. Dado águas sombrias, debatidas e cegadas, dói-me imenso o teu olhar. E agora e com o seu desejo. Fá tilico aguardando-se na 51 a brilhar. O pai não foi mal E o reino seu do mar Nasceu assim Na estância O pai não foi mal E o reino seu do mar 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 O amor de Deus O olhar para o mar E não para ti Seguindo o reino Sem raro de aplicar Escazar Com o ar sabor Quero com o coração Das águas sombrias De partidas e chegadas Dói a vida meu Só é teu De que souza, uma guitarra Muito obrigada E agora enquanto nos preparamos Para receber o nosso primeiro convidado Queria se calhar só explicar-vos assim Muito brevemente o que é que nós fizemos Esta coisa meia louca De pegar no cancioneiro açoriano E transformar isto em jazz E em música improvisada Se calhar muita gente Ouvindo esta ideia ficou assim Um pouco de pé atrás O que é que eles vão fazer Vão mexer nas nossas coisas que nos são queridas Mas para mim Que sou a mentora do projeto A música é mutável E ela só fica connosco Se for transformando e retransformando E alongando-se no tempo E se for passada de geração em geração E para isso é natural que haja mudanças Que haja adaptações Que haja coisas novas a surgir E foi isso que nós quisemos fazer Pegar nestas músicas belíssimas Tradicionais e deltas açorianos E transformá-las Segundo as linguagens que nos são Que nos são queridas Como o jazz Como a música improvisada Como o world music E então foi isso que fizemos nesse disco E acho que até nem fizemos muito mal Mas vocês dirão no final E então agora Está dado um mote para chamar ao palco O nosso primeiro convidado Muito, muito especial E quero que lhe dêem uma grande salva de palmas O Bruno Tencour O Bruno foi um corajoso Aceitou o nosso rap Foi do género Toma lá, tens esta música Queres tocar connosco? E embora seja uma linguagem Que não é maioritariamente a linguagem dele Ele quis participar Nós adoramos ouvir o Bruno a tocar viola E portanto era mesmo uma das presenças Que nós não queríamos dispensar E ele cá está E portanto todos juntos Vamos tocar Um dos meus outros preferidos Mas isto se calhar vou dizer isto de todos Não é? Porque sou suspeita Até que fui eu que o escolhi Mas vamos tocar o bailado da garça Do Zeca Mudões Estão gostando da garça E Jesus Se high? E até que olhe o senhor Là-o Que não é importante Numa toada de preto Bailado da garça Em um momento É o bailado da garça No seu ar brasileiro Bailado da garça O alegreiro Ai, corações de batidos Do ventre de uma cratera Ai, corações Ariados nos famos De um batal a um pespito E se a noite É o sal negro Vamos cantar Estas duas Ai, espantar Seguros e os meus E de tudo em tudo Bailado da garça Numa toada de preto Bailado da garça E o fim de tudo Bailado da garça No seu ar brasileiro Bailado da garça 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 Obrigado. Na bateria, Mário Costa. Deixem-me hidratar um bocadinho. Vocês já repararam, mas isto não é cerveja, ok? É chá, prometo. Mas numa caneca de especial. É preciso hidratar antes desta música seguinte. Este foi o primeiro single que nós lançámos, logo depois de gravarmos o disco. E foi praticamente consensual que era este o primeiro single que queríamos lançar, porque é uma canção muito, muito especial. E é impossível não lembrar a Suzana Coelho a cantá-la. De certeza que todos vocês se lembram. E ela foi, e é uma grande inspiração para mim. Portanto, é um prazer estar a cantar esta música hoje e lembrá-la. E é dois e que me deixe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Obrigada. Muito obrigada. O próximo chama-se Maré e Natividade. Amém. Amém. O meu amor é como o mar revolto, sento-te o corresponde Em que me abrigo após cada tormenta Neste oida, lenta que começa a despertar Às vezes não te vou mentir Eu sinto a febre de partir Mas ao pensar em ti E ao ver a luz do teu olhar Não sei porque acabo por ficar E ao ver a luz do teu olhar O meu amor é um abandono Tão suave como a luz do outono Mistura de tristeza e de alegria Tu és para mim Assim como o romper de um novo dia Às vezes só por um instante Precinta-te de instante Mas logo um beijo doce E um breve abraço Os segredos Afastam para longe Este segredo O meu amor é um abandono 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 Diga-me lá que eu não escolhi tão bem os meus músicos. Não escolhi? Bem. Vocês já devem ter reparado que eu nem sei muito bem o que dizer, nem sei muito bem como estar aqui. Porque sonhei tantas vezes com este momento e antecipei tantas vezes. E ele não é nada parecido com o que eu antecipei. É 30 mil vezes melhor. E queria só dizer-vos, antes de cantar este próximo tema, que é um tema que se calhar muita gente não associa ao cancioneiro açoriano, mas que foi escrito pelo Zeca e que portanto faz parte do cancioneiro açoriano. Mas se calhar não é dos mais conhecidos. Mas quando eu ouvi pela primeira vez, eu disse, eu não sou o Zeca, eu não tenho a voz dele, mas eu quero cantar este tema um dia. E pronto. E ele tinha de entrar no disco. E isto para vos dizer que a minha formação académica foi em jazz e eu só senti que comecei a aprender a cantar em português quando gravei este disco. Não é a mesma coisa cantar em inglês e cantar em português. É muito diferente. E eu não sabia cantar em português antes. E foi a trabalhar para este disco que eu aprendi a cantar em português. E agora acho que é a coisa mais bonita que posso fazer. E cantar um poema destes, como o que venho a seguir, do Zeca, chamado Cançoneta do Forte Fraquinho, é uma das provas de que é um privilégio cantar na nossa língua. Vou correr o meu dia inteiro Vou seguir o teu luseiro neste meu pobre hotel É destino de quem ama Ser ator num melodrama Num romance de cordão Eu passo horas a fio A ensaiar um assobio E tu nunca me sorris Vou escrever um poema Vou inventar um cinema Um filme com um final feliz Vou dar a volta ao meu fado Vou-me fazer engraçado Para acender o teu sorriso Vou dar a volta ao destino Vou até refazer o fim Talvez perdendo o juízo Por ti sinto um arrepio Vou fundear meu navio No cais da tua indiferença Faço tudo o que quiseres Até pesos e altas Que isto é quase uma doença Sombra, cinza, solidão Por dentro da minha canção Por dentro da minha canção Dora em mim O teu amor é incerto E eu quero ficar Mais perto do teu olhar Tão distante Vou quebrar esta lonjura E cavalear a noite escura Como um cavaleiro andante Eu hei de ser um manestrela Imitar o Jacques Cabrel Numa valsa sem ter fim Vou-te ofertar minha vida E mesmo que seja mentira De tristeza que gostas De mim Eu vou-te ofertar minha vida Eu vou-te ofertar minha vida Sombra, cinza, solidão Sombra, cinza, solidão Por dentro da minha canção Dora em mim Faz só assim Vou-te ofertar minha vida Vou cantar muito bem sim Este tão forte fraquinho Que me faz correr por ti Eu vou-te ofertar minha vida Muito obrigada. Agora vou ter a grande alegria de chamar ao palco mais um convidado. E é outro convidado que é muito especial para mim porque foi outro compositor e outro poeta que me fez apaixonar pela música açoriana. Esta música que nós vamos tocar não está no nosso disco. No primeiro, mas vai estar no segundo, certamente. Porque foi um problema escolher as músicas para o primeiro disco e ficaram muitas, muitas de fora. E nós já temos quase o alinhamento completo para o segundo. Esta vai ser uma delas. Chama ao palco António Lucão. Queres apresentar a música, Lucão? Apenas umas breves palavras. Eu vi nascer praticamente todas estas canções. O que quer dizer que estou a ficar velho. A canção que eu fiz chama-se Não Nos Falta Mar e é uma tentativa de explicar a quem não nasceu aqui, quem não vive aqui, o que é isto de viver nas ilhas. Há quem tome viver nas ilhas como uma limitação, mas bastou ouvir as palavras de uma continental ainda antes de começar a cantar para perceber que mais do que uma limitação é uma aventura e é uma coisa muito bonita. Não Nos Falta Mar Não Nos Falta Mar Não Nos Falta Mar Não Nos Falta Mar Se preciso partir Não Nos Falta céu E se aqui ficamos em vez de fugir Foi mesmo vontade de ficar Ah, sempre quem ache lá fora é melhor Como podeis vós aqui viver Lá fora é que é bom Seja lá onde for Voltar para aqui Nem para morrer Não Nos Falta Mar Morrem noutras terras Sem olhar o mar Nem sabem que o céu Se pode ver Passam toda a vida Só a trabalhar E felizes chamam-lhe Viver Nós se aqui ficámos Em vez de partir Foi firme o desejo De ficar Há quem tenha mar E não possa fugir Há quem nem aprenda O que é voar O que é voar O que é voar É voar Legenda Adriana Zanotto Música Sem dúvidas terras sem olhar ao mar Nem sabem que o céu se pode ver Passam toda a vida só a trabalhar E felizes chamam-lhe viver Mas nós que é que ficamos em vez de partir Foi vir o desejo de ficar Há quem tem a mar e não possa fugir Há quem nem aprenda o que é voar Há quem nem entenda o que é Ficar António Vulcão E Michael Ross no contrabaixo Como é que uma pessoa recupera disto? E agora a seguir vem outro Convidado de peso Sem respirar só um bocadinho Este outro convidado de peso Foi outra das pessoas que me inspirou Acostar de música açoriana É outra das pessoas que me convida Frequentemente a estar consigo em palco E portanto já estamos habituados a partilhá-lo E dispensa apresentações Mas eu vou dizer o nome É o Bruno Walter Ferreira Este tema vai ser uma aventura para o Bruno, não é? É Porquê? Bom, este tema Um, dois, um, dois Este tema chama-se Cavalo de várias cores Eu costumo tocar isso aí Mas é um cavalo que vai a trote Este vai a galope Portanto eu não sei o que é que vai dar Vamos ver Eu acho que vai ser bom Cavalo de várias cores O poema é do Reinaldo Ferreira E o tema é do Bruno Walter Quero um cavalo de várias cores Quero depressa que vou partir Espero-me a prados com tantas flores Que só cavalos de várias cores Podem servir Uma cela feita de restos De alguma nuvem que anda no céu Quero evasiva, nimbos e cerros Sobre os valados, sobre os aterros Que o mundo é meu E o mundo é meu Quero que as rédeas façam prodígios Vou a cavalo, galope mais Trepa às camadas do céu sem fundo Rumo àquela ponta exterior ao mundo Para onde atendem as catedrais Para onde atendem as catedrais Que as camadas do céu sem fundo Quero que as camadas são Que as camadas é o seu Vai, Bruno! Deixem que eu parta agora já Antes que morrem todas as flores Tenho a loucura sem o caminho Mas como posso partir sozinho Sem um cavalo de várias cores Sem um cavalo de várias cores Sem um cavalo de várias cores Música Bruno Walter Ferreira Bem, já não nos falta assim muito para acabar Por isso Ah, queria dizer uma coisa importante Acho que é importante Que é O nosso CD vai estar à venda lá fora Quando saírem Portanto Se gostaram do que ouviram Vocês vão ser as primeiras pessoas a ter acesso Ao CD físico Portanto, se gostaram do que ouviram Passem lá fora, nós vamos estar lá todos Para autografar os discos no final E se quiserem levá-lo convosco Nós ficamos mais do que felizes Queria dizer que o disco foi gravado já há dois anos Quase todos os músicos que estão aqui foram os músicos que o gravaram À exceção do nosso baterista Para quem peço mais uma salva de palmas Para quem não conhece O Mário costuma tocar com nomes tão desconhecidos como a Ana Moura O António Zambujo O Miguel Araújo E ele quis Mesmo assim estar aqui connosco Com uma banda que ele não conhecia Com um projeto que ele não conhecia E com um disco que ele não tinha gravado Porque foi o Alexandre Espresão que o gravou E ele fez um esforço Estudou, trabalhou E está aqui connosco com todo o mérito E estamos muito felizes por recebê-lo nesta tour Que começa hoje Amanhã vamos para São Miguel E no próximo fim de semana vamos estar em São Jorge No Pico e no Feial E portanto vocês são os primeiros a ouvir isto E os primeiros a poder comprar o disco no final Já tinha dito que podiam comprar o disco no final Curiosamente o tema que vamos tocar agora Não está no disco Mas vai estar no segundo E chama-se Atlântico Não está no disco 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 Nas naus do vento Nós vamos navegar Os surtivégios que habitam este mar Um incerto de terras inventadas De ilhas encantadas Vamos seguindo O canto das sereias E os seus feitiços Sangrados são cadeias Rotas de engano E mapas de ilusão Da nossa inquietação O canto das sereias Mãe, caravela E encontrar o teu filho Com um sonho E quiveras Na voz da marazinha E ouro e canela Mistérios e segredos Do mar do sol Do mar do sol Do mar do sol E pairs do sol E emancip Until ele Se inscreva no canal 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 E aí Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Bravo, meu bem Para ver sem pravacia Bravo, meu bem Para ver sem pravacia Cada vez fiquei mais manso Cada vez fiquei mais manso Bravo, meu bem Para a tua companhia Bravo, meu bem Para a tua companhia Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Bravo, meu bem Com o meu vestido vermelho Bravo, meu bem Com o meu vestido vermelho E o que eu vi de lá mais bravo E o que eu vi de lá mais bravo Bravo, meu bem Foi um manso Foi um manso e um coelho Bravo, meu bem Foi um manso e um coelho E o que eu vi de lá mais bravo E o que eu vi de lá mais bravo As ondas do mar são brancas As ondas do mar são brancas Bravo, meu bem E no meio amarelas Bravo, meu bem E no meio amarelas Ai, coitadinho De quem nasce Ai, coitadinho De quem nasce Bravo, meu bem Para morrer no meio delas Bravo, meu bem Para morrer no meio delas E no meio amarelas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vão poder admirar lindas fotografias que estão a passar nos ecrãs, que se calhar já viram à entrada, e estão a passar lá dentro também, de alguns dos nossos fotógrafos preferidos da ilha, ou pelo menos que vivem na ilha, que nos acompanharam durante o processo. Alguns estiveram nas gravações, outros estiveram nas filmagens do videoclipe, outros estiveram nos ensaios, são eles a Margarida Quinteiro, o Rui Caria, o Jossi Silva e o Bernardo. E a eles temos muito que agradecer, porque são eles que na verdade tiram fotografias e internizam estes momentos em imagem. E, portanto, será olhar para as imagens deles e aqueles que nós vamos lembrar-nos das coisas que já passámos e do que já fizemos juntos. Outra coisa que eu queria dizer, muito importante, é que nós estamos aqui a tocar, mas houve toda uma equipa que está a acompanhar-nos e que é essencial para que este espetáculo aconteça, nomeadamente aqueles que para nós são mesmo mesmo parte da nossa equipa, que são o Edmundo, que está lá em cima, nas luzes e nas projeções, que é o Edmundo Dias, peço uma salva de palmas para ele. E que realizou o nosso segundo videoclipe. E também o meu irmão, com quem eu estou a trabalhar pela primeira vez, e é uma emoção muito grande, João Moreira, que está a assistir o Jorge no som. E, dito isto, tenho que agradecer, eu não me vou atrever, perdoe-me, não me vou atrever a agradecer a todas as pessoas que ajudaram a que este dia e este disco acontecessem, porque foram muitas. E se entraram, por onde deviam ter entrado, que acho que entraram, já puderam ver um painel com muitas das pessoas, boas entidades e empresas que nos ajudaram a concretizar este sonho. Tenho só que referir, desculpem-me, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que foi a primeira a dizer sim, nós queremos ajudar-vos, e sim, nós queremos ser o vosso primeiro apoio para que isto aconteça. E foram logo uma alufada de ar fresco, e a DRAC e o Dr. Nuno Lopes, que foram a segunda. E todas as outras pessoas que contribuíram, empresas, pessoas individuais, amigos, associações, todos eles contribuíram para que este momento acontecesse, porque, acreditem, é uma logística enorme construir uma turné por cinco ilhas do zero. Contamos com a boa vontade de muita gente, com o amor e o carinho de muita gente, e eu não poderei nunca expressar em palavras o quão grata estou, e o quão grato estamos por todas essas ajudas. E, portanto, muito obrigada a todos os que estão aqui, e aos que não estão, por terem tornado isto possível. Muito obrigada mais uma vez aos nossos convidados. Eu quero apresentar a banda mais uma vez. Mário Costa na bateria, Michael Ross no baixo, Zé Cacelzeira na guitarra, e Viola da Terra, Roberto Rosa no trompeto e friscona, Luís C. Evan e Sax, Gonçalo Moreira no piano. É um prazer enorme tocar com estes homens. Garanto-vos. E agora, antes de acabar, e antes de vocês irem comprar o disco, queria agradecer aos meus pais, aos meus avós e à minha irmã, por serem tudo o que eu preciso, mesmo quando eu não sei o que preciso, e por me fazerem acreditar. Vamos acabar com o sol. O sol Perguntou à lua O sol Perguntou à lua Quando havia amanhecer O sol Perguntou à lua Quando havia amanhecer À vista À vista À vista Dos olhos teus À vista Dos olhos teus Que bem, que bem o sol quer fazer Que bem, que bem o sol quer fazer Que bem, que bem o sol E o sol anda que desenda O sol anda que desenda E o mais, o mais alto se vai pôr E o mais, o mais alto se vai pôr E 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 o mais alto se vai pôr Oh, sol, meu querido sol Oh, sol, meu querido sol Seu mundo, seu mundo em ti se encerrar Seu mundo, seu mundo em ti se encerrar Leva-me nesses teus raios Leva-me nesses teus raios A minha, a minha querida terra A minha, a minha querida terra Leva-me nesses teus raios Leva-me nesses teus raios A minha, a minha querida terra Leva-me nesses teus raios Leva-me nesses teus raios Leva-me nesses teus raios Leva-me nesses teus raios A minha, a minha querida terra A minha querida terra A minha querida terra Leva-me nesses teus raios Caramba, eu estava a ver que não podiam Estava a brincar Mas querem mesmo? Senão a gente vai se embora Como é? Se comprarem todos os discos A gente então toca mais duas Pronto, eu e o Gonçalo Vamos tocar Uma das minhas favoritas do disco Que para mim Desculpem-me, mas este é que eu acho que é o hino dos Açores Nem é o hino, nem é as Ilhas de Bruma Perdão Para mim é esta É do Luís Alberto Tencourt No verso que a ilha encerra Bebo as rimas deste canto No mar alto desta terra Nada a razão do meu pranto Mas no terreiro da vida O jantar serve de ceia E mesmo a dor mais sentida Dá lugar à sapateia Oh meu bem Oh chama Rita Meu alento E vai e vai Vou embarcar nesta dança Sapateia Oh meu bem Se a sapateia não der Para acalmar Minha alma inquieta Estou para o que der e vier Nas voltas da chama Rita Chama Rita Chama Rita Sapateia Eu quero é Contradizer O aperto desta bruma Que às vezes me quer vencer Oh meu bem Oh chama Rita Meu alento E vai e vai Vou embarcar nesta dança Sapateia 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 Com o meu bairro Mas para a gente acabar isto, irmos vender discos. Quero chamar todos os meus músicos maravilhosos e todos os convidados ao palco. António Vulcão, Bruno Walter, Bruno Tencourt, Rodrigo Lucas, Edgar Marques, Antero Ávila. A ver se acabemos todos aqui. E bem, eu acho que é bastante adequado acabar o concerto de Angra do Heroísmo com os bravos. Acham que sim? Ó Sara, deixas-me só dizer uma pequena coisa. Sim, não me vais fazer chorar. Foi, não, foi o lápis teu, mas a chamateia tem as notas do Luís Alberto Tencourt, mas tem as palavras do António Mel Sousa. Muito obrigada. E possivelmente não teria a melodia que tem se não fossem as palavras grandiosas do António Mel Sousa. É verdade. Eu sabia que ia me falhar alguma coisa. Ainda bem que estavas aqui. É verdade. Pronto, então agora vamos tocar os bravos assim que eu encontrar a letra. que era bom. Acho que está aqui atrás. Pronto, e queria novamente agradecer a toda a gente, a todos os músicos maravilhosos que estão em palco, a todo o staff do Centro Cultural, a todos os técnicos, todas as pessoas que trabalham aqui nos ajudaram estes dias, e a todos vocês por terem vindo, porque isso é que nos enche o coração de alegria. A seguir vamos dar autógrafos. Podem levar o disco. Os bravos. Até breve. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho E o que eu vi de lá mais bravo E o que eu vi de lá mais bravo Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho Hey! Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho E as ondas do mar são brancas E as ondas do mar são brancas Hey! Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho Bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho Ai, coitadinho de quem nasce Coitadinho de quem nasce Ai, bravo, meu bem, com o meu vestido vermelho 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 Não posso deixar de acabar sem dizer outra vez o nome das músicas Mário Costa e a madrinha Michael Ross, que está de trabalho Zeca Sousa, guitarra e viola lantana, o trompético de escoro, Roberto Rosa, o saxo-tenor de Luís Serra, o piano Gonçalo Moreira, na tuba e a canja, o chanteiro Alavila, na trombo Edgar Marques, no trombone ou no gringo, na viola terra, o grande Bruno que tem cor e comigo meus vozes Bruno Valter e António Volcão. Sou a Sara Miguel e até à próxima. A Sara Miguel e até à próxima. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos